Salve galera que acompanha o canal Truque Force, vejam esse acidente filmado de dentro da cabine, próxima à cidade de Araguaína, no estado de Tocantins. Um caminhoneiro acabou tombando seu caminhão para evitar bater na traseira de outro, que freou para passar no quebra-morras. Não recebemos informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. Quem souber, favor deixe nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Canal Truque Force, o canal dos caminhões.